MÚSICA MÚSICA Depois de potiça e massagem フ様 daqueles roommate beta Se sombrem para ma base corruí ou rumo, argoli ou vences de verdade las voud foder no mundo rágil Ta todo multa, tudo bota com vontade Hoje tu com tropa do bruxo Sobre balançada que só tem manteiras puto Agota quando o fogo fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobre balançada que só tem meninas todas A batalha quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Se me pega em pão na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade A batalha quando fica escuro Tá tudo, tá tudo, vou tá com o atraso A brisa sem fazer a lade Tropa do bruxo só tem menina no seu vale Tim Ford, fude, fude, massagem Pra que eles gosta que nós não tem piedade Chama a novinha pra troca do bruxo Pega a tropa do bruxo Pega a tropa do bruxo Pega a tropa do bruxo Você só começa que tem vida de luxo Pega a tropa do bruxo Pega a tropa do bruxo Pega a tropa do bruxo Você só chama a novinha pra troca do bruxo Pega a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do brujo Sobre balança, a data que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Digo logo a boca true Hoje eu tô com a tropa do brujo Sobre balança, a data que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro E aí, cara do som, a galera dança O som tá limpo na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nova fute no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com o acaso O abismo é se fazer a rádio Tropa do luxo, só tem menino selvagem E fute, fute esse massagem Pra que eles gostam que nós não tem piedade O som tá limpo na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nova fute no mundo rádio Acesse o canal da Império do Som no YouTube Infamusica.com E curta o melhor do reggae